Música Bom, nós estamos apresentando aqui a nossa horta de ajapi que todos os produtos, hortaliças que são plantados aqui são livre de agrotóxicos, defensivos agrícolas então realmente é um projeto iniciado pela nossa secretaria trabalhado e principalmente buscando aí uma qualidade melhor no produto que é oferecido às pessoas em especial aqui as crianças da nossa rede pública é um projeto aqui inovador que literalmente tem destacado o Rio Claro Música Olá, sou Alberto Araújo, prefeito de Rancharia Rancharia está localizada no Oeste Paulista com uma área territorial de aproximadamente 160 mil hectares isso torna o nosso município um município forte no agronegócio para vocês terem uma ideia a Rancharia tem 20 mil hectares plantados de soja e milho temos mais de 50 mil hectares em cana-de-açúcar o que faz o nosso município ser o quarto produtor de cana-de-açúcar no estado de São Paulo temos mais de 9 mil hectares plantados em amendoim temos várias áreas com outras culturas inclusive com seringueira temos o maior rebanho bovino do estado de São Paulo com aproximadamente 150 mil cabeças sendo que parte desse rebanho está alojado nos nossos confinamentos trazem cada vez mais desenvolvimento para o nosso município temos empresas aqui do agronegócio temos granjas com mais de 1 milhão e 500 mil galinhas alojadas temos um frigorífico que abate diariamente mais de mil cabeças de bovinos e também temos um frigorífico que abate diariamente em torno de 100 mil aves isso torna o nosso município um grande gerador de emprego e de CMS Rancharia é uma cidade com desenvolvimento do agronegócio o agronegócio é o nosso forte Olha, é um orgulho para toda a população da nossa cidade em especial os nossos cumprimentos o governo do estado de São Paulo em especial a Secretaria de Agricultura pela parceria com o município de Itenhaim acreditando na agricultura, no agronegócio como meio de subsistência, de desenvolvimento e de geração de oportunidades em Itenhaim nós temos esse convênio desde o ano de 2005 os resultados foram ocorrendo ano a ano melhorando a qualidade de atendimento da população que reside na área rural que obteve grandes resultados que também ocasionaram nesses resultados expressivos que Itenhaim vem recebendo ao longo dos anos uma agricultura familiar forte que realmente leva a desenvolvimento e se une a um potencial importante da nossa cidade que é a questão turística Itenhaim é uma estância balneária que dedica muito dos seus investimentos a esta questão sem deixar de acreditar e priorizar o trabalho no campo então o governo do estado é um grande parceiro do nosso município e em nome de toda a população da cidade de Itenhaim nós queremos agradecer o nosso governador a Secretaria de Estado pela essa parceria importante que tem movimentado a nossa economia e levado desenvolvimento a nossa cidade é uma grande parte com vocês Obrigado.